O que é assim? Boas manos, daqui Fred da TecnoLogia mais um vídeo de Black Ops 3, Black Market, vamos abrir umas caixas temos 200 keys, temos ali 200 cps, eu para já não vou gastar já cps, a não ser que me engane, vá aqui vamos gastar as keys, tenho 228, vamos gastá-las todas e vamos talvez usar tudo em rare supply drops se separar depois ali 10 keys, compramos uma comuna, bora lá manjos oi, já lá aí, vamos aqui para o escrito keys, come on, começa bem já não ok, jungle party, para a Shiva, e deu-me 3 keys, agora temos esta novidade ok, esta cabeça, já, bacana, nome é Dead Team, vamos ver aqui a Shiva manjos, muito rápido já sabem como é que é, eu gosto de ver logo a situation shiva shiva, está aqui, e temos, ah está aqui, jungle party, what the fuck, parecia diferente não é assim grande espingarda na minha opinião, pronto, não deixas de ser bacana, é rara, pronto, ok, let's go parecia diferente ali, mesmo assim, na primeira imagem come on, dust, nice, ok, parece engraçado, deu-me 10 keys, nada mal night, reaper, body, team, parece bacana, não é manjos como não vamos ver nada, podemos já trocar aqui, e abrir já outra logo de seguida não, come on, firebreak, treat and gesture, oh, e duas retículas man, para que é que eu quero essas miras, eu não quero essas miras manjos, não quero, não quero, não quero, mais 30 bora, come on, sky reaper body, nice, mas não me está a sair nada legendário e nem épico nem, mo, não estou a gostar, está a sair os corpos todos para o reaper, ok, come on, dá-me lá boas camuflagens, pah, esses cá estão a gostar comigo, não, bora lá, olha, night reaper, oh my god, eu não sei camuflagem nenhuma, legendária épica, what the fuck man, outra, bora, 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 estou a ver brilhar, brilhar, hum, come on, isto, eu vou voltar para trás porque isto é raras, não é, eu estou a acertar nas certas, parece comuns, come on, um supressor, é o que me deu legendário, para RK5, ainda por cima, nada, bora, 30 keys, já estão a acabar, nada de jeito desta vez manjos, nada de especial mesmo, não estou a gostar, ok, só ficamos com 23 keys manjos, vamos abrir duas comuns, é pena, estas raras supply drops desta vez, ficaram muito aquém da expectativa, não é, vamos abrir então as comuns, ok, na comum é que me sai uma camuflagem épica, Transgression para Razorback, uma camuflagem que já conhecemos, porém, 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 eu quero vê-la na Razorback, a Transgression, vamos lá ver, vamos lá aqui, Cuscar, não é, Black Market, Jam é fixe, Transgression, também fica muito louca na Razorback, fica muito fixe, fica bem louca, bem louca, com quem estão na comum, deu-me coisas melhores do que naquelas raras todas, não é, my god, vamos lá abrir a última e vai ser comum, porque não temos para mais, alright, alright, I take it, uuuuh, e o Caterpillar, man, para o Spectre, cabeça mesmo marada, está fixe aquela cabeça, e uma camuflagem legendária para a Black Cell, quem diria que as duas comuns, apesar de terem havido buff nas raras, melhoraram as raras, eu tive mais short com estas duas comuns, do que com as outras todas raras que abri, como vocês puderam ver, não é, my fucking god, vou continuar a abrir das raras, mais, mas, veremos, não é, no futuro, vamos lá ver aqui a Black Cell, diamantina, já, os launchers, já te fiz um pequeno vídeo só a mostrar, Swinder, hehehe, isto é Psicadelics dos 880 ammo, curto a situação, ammo pra trocar os olhinhos ao que é, aos aviões, 怎樣, os aviões não verem, pues esquece, ahahaha... bem bem, na chegarete a ficar por aqui, espero que tenham gostado, deixem um like, grande abraço, fui!